Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Antes da gente ir direto ao assunto do vídeo de hoje, eu queria agradecer a todo mundo pela... Fiquei procurando a palavra certa, mas acho que a melhor palavra é solidariedade das pessoas com o que aconteceu com o Instagram do Míster Charuto. Muita gente foi solidária, foi bacana, incentivo também, é muito bom receber. E muita gente também apontou que outras pessoas que tinham páginas no Instagram a respeito do Charuto também foram bloqueadas. E muitas pessoas indicando que seria uma atitude tomada pela plataforma. Se você não teve a oportunidade de assistir o primeiro vídeo em que o meu primeiro Instagram foi bloqueado, eu vou deixar o card aqui, você pode assistir e você vai ver o e-mail que eu recebi do Instagram onde está claro as razões. Quando o segundo foi bloqueado, eu recebi exatamente o mesmo e-mail que vocês puderam ver nesse vídeo que o card apareceu há pouco. Então, oficialmente, para mim, foi o que aconteceu, foi o que a plataforma estava me contando. Eu sei que outras pessoas também sofreram bloqueio nos seus Instagrams de charutos e eu não sei o motivo, então eu não sei dizer o que está acontecendo. Eu posso dizer só o que aconteceu comigo, tá? Então, valeu, muito obrigado a todos, mas agora a nossa história é no YouTube, no Rumble e no Facebook. Tá certo? Então vamos deixar essa coisa de Instagram para lá. Já é passado, acabou, vamos falar de uma coisa legal que é sobre o vídeo de hoje, que é um, eu vou formar um par de charuto e bebida. O charuto que eu escolhi foi esse charuto aqui do AJ Fernandes, é o Sanloutano Conericat Entorpedo. Ele é um charuto com 6 inches e meia de comprimento e com ring gauge de 50. Ele é um charuto nicaragüense com o wrapper. Nicaragüense quer dizer feito na Nicarágua. E o wrapper dele é um wrapper Conericat plantado no Equador. O binder é de Honduras e os fillers são da Nicarágua e da República Dominicana. Ele foi lançado em 2010 pela AJ Fernandes. E para acompanhar, vocês já viram no vídeo, a bebida vai ser essa aqui, já já eu falo um pouco dela também. Vamos primeiro falar do charuto, a aparência dele. O wrapper é um wrapper impecável. Brilhante, macio, oleoso, pouquíssimos veios, uma folha, a folha, a típica folha Conericat, cuidadosamente cultivada no Equador. Se vocês puderam ver nas fotos, ele tem também a cabeça torpida, é bem acentuada, não é das minhas preferidas, mas essa construção, afunilar as folhas, isso coloca as folhas umas mais perto das outras e a chance disso atrapalhar o fluxo, o draw é muito grande. Mas é isso aí que a gente tem. Então, a band também, que essa band eu acho muito legal, a combinação de cores faz com que partes da band se tornem quase que invisíveis, eu acho isso muito legal, é uma integração de cor muito bonita. Mas agora vamos lá, vamos cortá-lo, hoje eu trouxe um cortador apropriado para o, que é esse, duas lâminas, uma de cada lado, apropriado para o shape torpedo, vou cortar aqui um tanto, vamos ver como é que ele, humm, parece ótimo. Humm, já começou com sabor delícia, adocicado e amanteigado, muito bom. Então vamos lá, ele é um charuto, esse charuto é um charuto também envelhecido, eu quero mostrar para vocês a foto, eu estava esquecendo de falar isso, envelhecido, aquele tipo de charuto que eu gosto, que ficou, que passou muito tempo depois de enrolado, guardado numa prateleira de um rio menor. e vocês podem ver a foto do celofane, um celofane bem amarelado, isso vai dar algumas consequências nesse... O que que tá acontecendo aqui? Não, agora foi. Eu continuo ainda brincando um pouco com o meu Zippo, mas esse aqui no vídeo é muito demorado acender com o Zippo, então é só, no vídeo acho que vai ficar maçante. Esse, a... São Lotano foi o primeiro nome, o primeiro nome usado para dar um nome, né, para nominar o charuto fabricado pelo AJ Fernandes na Nicarágua. Vou falar um pouquinho também sobre isso depois. E aqui no canal tem pelo menos um vídeo que é o New World, eu vou colocar o card aqui desse vídeo também, mas ele é que é um charuto feito para a marca do AJ Fernandes. Tem... Tem reviews de vários charutos feitos pelo AJ Fernandes e blended pelo AJ Fernandes para outras marcas de charutos. Mas eu acho que da AJ Fernandes mesmo, esse aqui é o segundo que eu tô fazendo o review. Mas, de toda forma, vai valer a pena. Eu tô sentindo uma doçura, leve por enquanto, mas de cara alguns sabores do Connecticut. ele tá vegetal, grassy, né, da folha verde, da grama, com a doçura e uma leve pimenta, bem suave no fundo. O Retro Hail tá trazendo um sabor já diferente do... do... do Rapper. Já tá indo mais pro lado de terra, de madeira, mais pesado do que a suavidade do... do... da folha Conerica. Com a mesma intensidade de pimenta. Fazendo o Retro Hail foi outro charuto completamente diferente. Do primeiro drop pro segundo drop. Muito cedo também pra falar disso. Mas uma variação interessante de sabores aqui. Deu pra perceber bem separado os sabores. E é uma fumaça que não é muito oleosa, muito pesada, nem muito leve. É uma fumaça normal, vamos chamar assim. E o finish agora se mostrando um finish meio de terra também, com alguma especiaria, alguma coisa verde, mas mais pesado do que aquele primeiro. Vamos lá, vamos deixar ele queimar mais um pouco, deixar ele assumir alguns sabores. Aí eu volto pra também introduzir a bebida no nosso par aqui. De fato, formar o par. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem, mas logo aqui atrás, nesse canto aqui da parede, do lado de fora da garagem, tem uma árvore e tem um pica-pau. Ele tá ali batendo, de vez em quando eu escuto. Não sei se vai dar pra captar. Bom, mas agora dez minutos mais ou menos fumando com uma cinza muito legal, um fluxo perfeito, vocês podem ver a linha de queima, uma cinza bonita. O charuto parece ser de uma construção muito boa. Eu não estou esperando nada diferente disso. Até porque eu tenho alguns desses charutos, eu já fumei alguns, então eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. E a qualidade dele, posso garantir que é bem legal. Em termos de sabor, ele agora já tomou o caminho dele. Ele tem aquele sabor vegetal, é bem presente, é bem a couve, algo nesse sentido. Com uma pimenta branca, que às vezes eu acabo achando que é gengibre, as pontadinhas na língua do gengibre. Às vezes, pimenta branca. É cremoso, bem característico do Cornelica, com uma doçura de vanila. E lá no fundo, ele tem um peso de um sabor meio de madeira pesada. Eu estava dizendo até terra no início, agora eu vou colocar mais pro lado de madeira. Mas também uma madeira mais apimentada, mais cedro talvez, mais pesada. Não é aquela madeira escura, molhada, mas é essa madeira mais viva, só que muito intenso. Que dá um certo peso para esse charuto. Que é uma característica que esse San Lotano Cornelica tem. É de ser um... Não ser um Cornelica típico. Ele não é aquele Cornelica suave, bem ali embaixo na escala, ultra suave, sem transições, sem peso nenhum. Típico e indicado para iniciantes. Ele já é um charuto que tem uma personalidade muito maior. Os sabores são indiscutivelmente visíveis. E ele tem até uma insinuação de nicotina. Ele não é... Ele seria, em termos de bória, um médio de um pouco mais do que médio. Ele é um charuto com presença de fato. E ele é... Eu não falei, estou buscando aqui, tentando não esquecer. O finish dele. O finish dele é longo e é bem mesmo para o lado da Vanilla com essa madeira. É adocicado, mas com esse peso. Esse peso a gente sente... O peso da madeira a gente sente muito durante o finish. Como eu disse, ele foi o primeiro blend a ser feito sobre a marca AJ Fernandes. Mas a fábrica já existia e o... Ele se chama Abdel Fernandes. Ele produzia charutos até então para aquelas fábricas, para grandes marcas que produziam muito, tinham muitos blends e não davam conta de produzir tudo dentro das suas instalações. E precisavam de uma fábrica externa. E aí, por exemplo, Gurka, Rocky Patel eram alguns desses clientes do AJ Fernandes no início do trabalho dele para outras marcas. O San Lotano, ele vem em outras... Ou com outros rappers, além do Conerica. É o Maduro, o Sumatra e o Abano. Sendo que o Abano tem uma curiosidade para a gente. O rapper, a semente de abano que faz a folha do rapper, é cultivada no Brasil. E tem um rapper abano brasileiro. E em termos de sabor é isso mais ou menos que eu falei. Então agora eu acho que é a hora da gente colocar o café na história. Esse café é o... Eu vou até tomar um gole dele. E esse café aqui, eu fiz ele ontem e estou tomando hoje. E ele tem um sabor, eu acho, delicioso, perfeito para se fumar com um charuto como esse. Ele tem um sabor de chocolate. E vocês podem ver, ele está bem claro, né? Não é um café denso, é um café fraco para os padrões do cafezinho brasileiro. E ele tem esse sabor de chocolate suave, doce, verdadeiramente doce. A doçura do café. Junto também com algo cítrico. Não é o vegetal do charuto, é um cítrico mesmo. Meio laranja, limão e não tem amargor nenhum tomado sem açúcar. Faz parte da qualidade do café, faz parte da torra e faz parte da maneira como ele foi extraído, né? Acho que o termo correto aí no mundo do café é a extração. Então, por ser extraído em água fria, ele tem essas características de ser... Nós vamos entrar em detalhes mais na frente. E a combinação dos dois é muito agradável. É uma suavidade total do café com essa suavidade e esse peso dessa parte da madeira do cigarro, que combina muito bem com o chocolate que esse café oferece. E a gente tem essas nuances do cítrico, dessa doçura que se junta com a doçura da vanila do cigarro, junto com as spices, a pimentinha que tem no cigarro. Então, é uma combinação que traz aí um certo conforto para a boca. Isso é que eu acho mais legal. O palato é confortável, é tudo mais ou menos de médio para baixo, médio um pouco mais quando aumenta o charuto, mas o café tem a propriedade de relaxar essa sensação que a gente toma, que a gente tem no palato com a fumaça, com o cigarro. É uma combinação muito interessante. Nós vamos falar um pouco mais, vamos ver como que isso vai desenrolando daqui para frente com também o charuto, as modificações que vem do charuto. Vamos lá, vamos continuar aqui e já já eu volto. Estou entrando no segundo terço já do charuto e ele continua com as mesmas características de sabor, só que a madeira no finish está um pouco mais evidente junto com uma pimenta, que também aparece no finish. No draw, exatamente o que eu falei da vez passada. Mas esse finish vai muito bem com o café, o finish do café. Porque quando eu tomo um gole do café, eu sinto de cara o sabor, a doçura do café, porque ele é um café extremamente doce por si só e aquela acidez, uma leve acidez. Não, estou usando o termo errado. A citricidade dele. E depois, quando o finish do charuto está na minha boca, aquela madeira com gengibre, com um pouco de pimenta, vem o finish do café, que é puro chocolate. E isso se estende por um logo período de tempo. Mesmo quando eu tomo esse café sem estar fumando, feito desta forma e este café, que eu vou falar um pouco sobre ele também, o chocolate do finish perdura por bastante tempo. Então, os dois juntos me dá um finish da mistura dos dois elementos, que é muito agradável, num equilíbrio bacana, com a doçura legal, tudo vindo dos produtos. E aquelas características que eu acabei de falar. Eu sempre tomei café para fumar cigarros comuns. Eu fumei durante muito tempo. E por fumar muito, eu sempre gostava de formar a dupla cafezinho e um cigarrinho. E aí, isso eu tive que me adaptar a tomar qualquer tipo de café, porque não dava para ter um cafezinho sempre ali, coado na hora, para acompanhar o cigarro que eu queria fumar sempre. Então, eu tomava café de ontem, café feito hoje cedo, café frio, com açúcar, sem açúcar, forte, fraco. Então, quando eu voltei aqui para os Estados Unidos e o café aqui é completamente diferente do brasileiro, eu não tive problema nenhum para me adaptar. Até eu conhecer essa forma de se coar o café. O café cold brew, que é um café feito de uma forma diferente que nós vamos falar disso agora. Esse café, neste caso de hoje, eu estou usando esse café mais ou menos especial. Mas, normalmente, o café que eu consumo hoje, eu consumo bastante café para fumar, para beber mesmo de manhã e tudo, é o café do supermercado, um café comum, feicoado normalmente. Também tem uma máquina de Nespresso aqui, mas daquele maior que dá 5 ou 7 onças líquidas. Eu não sei em ml quanto é, mas não é um cafezinho, uma xícara pequena. É um copo de café. Isso é muito legal para fumar, trabalhando, lendo alguma coisa e fumar um charuto junto com essa quantidade maior de café. Então, para mim, o café é a bebida que eu acho que é a que eu mais tomo quando eu estou fumando sem buscar os sabores do charuto. Fumando só para um prazer ali, para um passatempo ou algo assim. Quando é para sentir os sabores, aí é a água que sempre me acompanha. No caso desse aqui, do Cold Brew, ele tem algumas características completamente diferentes do café feito com água quente. E, principalmente, em termos de doçura, de amargor, na verdade, acidez, são as duas grandes características em que ele se difere. Por usar água fria, a acidez é menor e o amargor é inexistente. A gente tem uma bebida doce por si só. E eu acho isso um grande lucro, benefício que a gente recebe desse tipo de processamento, de preparação do café. Porque colocar açúcar no café, eu acho que desvirtua tudo. E baixa acidez é sempre um benefício que a gente tem. No caso, eu estou usando aqui um café que eu ganhei de um amigo, um café colombiano. Na medida que eu for falando, eu vou colocando aqui as informações que tem aqui no café. Não é um tipo de café que eu tomo no dia a dia. Ele é um café balanceado, âmbar, de torra média. Isso é importante também para o café Cold Brew. Ele é um café que, vocês podem ver na outra foto aí, a origem, a acidez, as notas, o corpo e tal. É um café colombiano de boa qualidade, que é um grande ganho. E atrás, na embalagem, tem uma informação sobre a moagem, o tamanho do grão moído, do pó do café. E nesse caso aqui é um tamanho médio, que tem algumas características também. O que eu acho que o Cold Brew traz, o maior benefício que ele traz, é essa suavidade, a delicadeza que o produto final tem, que a bebida tem. Ela continua sendo uma bebida envolvente, uma bebida que toma o nosso palato, mas de uma forma muito mais pesada. Seria um, comparado com charutos, seria um mild, um body baixo. Não seria um maduro, seria uma bebida com Connecticut. Há informações que o Cold Brew tem mais cafeína do que o café feito com água quente. Então, para tomar à noite, se você tem problema de sono, a cafeína afeta seu sono, não é a melhor opção que você vai ter. Também, a torra média e baixa é a mais indicada para que você faça a extração mais adequada para a água fria. A extração é o termo usado pelas pessoas que conhecem de café, ao invés de coar o café. Essa é uma ideia legal que o café mais claro, o grão de café torrado, que ficou mais claro, vai reter melhor os sabores do fruto. E quando extraído na água fria, ele vai te dar uma bebida mais rica, mais cheia de camadas de sabores, né? Tal qual esse café que a gente tem aqui, que é o sabor mais de doce, talvez uma doçura de fruta e de chocolate. E existem três maneiras de se preparar esse café com água fria. Eu vou só tirar a primeira benda, que ela está quase alcançando, ou sendo alcançada pela brasa. Vamos ver se ela sai legal. Parece que sem problema nenhum. Ótimo. Então, vou deixar aqui, depois eu tiro a foto e eu quero falar uma coisa da Benda também. Existem três maneiras, então, de se fazer essa extração. Uma delas é por pressão, a outra por pingamento e a outra por imersão. As duas primeiras eu não vou nem citá-las, nada sobre elas, porque eu nunca fiz, eu não tenho a menor ideia. Eu normalmente eu faço por imersão. É um sistema super simples e óbvio, né? Tem as quantidades que você pode seguir, né? Mas simplesmente você coloca a quantidade de pó no recipiente qualquer, coloca água, temperatura ambiente, mistura um pouco, apenas para que todo o pó seja molhado e deixa descansando, coberto. Eles falam entre 18 e 24 horas. Eu faço de noite e tomo no outro dia a hora que eu volto do trabalho. Eu não tenho nenhuma preocupação científica com isso. E as duas opções que eu me informei a respeito, que eu sigo, né? Em termos de partes de densidade, quantas partes de pó, quantas partes de água, é que você pode fazer ele concentrado para você guardar e diluir quando for tomar ou então fazer já numa proporção pronta para ser bebida. Foi o que eu fiz. Nesse caso, eles indicam uma parte de pó entre 10 e 12 partes de, ou melhor, de 12 e 15 partes de água. Eu fiz com 12, que é mais fácil. Na verdade, eu fiz metade de 12. Então foi meia parte de pó com 6 partes de água. E se você for fazer com ele mais concentrado, é 1 para 5. E aí, quando você for, aí você pode guardar esse concentrado na geladeira. Ele vai durar alguns dias sem alterar o sabor. E quando você for beber, você dilui ele com água, por exemplo. Você pode diluir com água, com gás. Você pode também incrementar e colocar ali uma dose de bourbon, de rum, de conhaque. O que você quiser. Creme, se você gostar, você pode colocar leite, o que quer que seja. Você pode criar. É uma bela base também para algumas bebidas mais alcoólicas. Ou alcoólicas de fato. Você pode ser criativo à vontade. E eu te garanto que você vai ter uma bebida muito agradável, com essa leveza, essa suavidade. Esse smooth desse café. Ele é o café numa outra versão de fato. É muito mais suave. É muito mais redondo. Eu acho que esse é o termo que melhor explica o smooth. Traduz o smooth para o português. Então, vale a pena fazer essa experiência. Seja ele puro, seja ele... Ou se você gosta, também é uma boa ideia fazer ele concentrado. Porque se você achar que 10 partes é muito, você pode fazer ele ali com 4 a mais de água. Com 6 de água. Você vai achar o ponto certo, variando o charuto também. Qual é o bode do charuto, você pode variar, elevando o bode do café também. É uma maneira... Tem o que se explorar para atingir bem o seu paladar. Uma coisa chata, que pelo menos para mim é bem chata, é que você tem que coar esse café depois da imersão. Aí você coloca naqueles filtros de papel, com aqueles cones e tal, e é lento. É meio... O recipiente fica todo sujo de pó. É meio trabalhoso, assim. Meio uma lambança que você vai fazer na cozinha. Mas nada também de outro mundo. Dá para fazer legal. E outra coisa que dizem sobre esse café a frio... Deixa eu até tomar um gole dele aqui. É que dessa maneira, frio, esse café combate doenças cardíacas, mal de Parkinson e Alzheimer. Não sei se é fato, se não é, mas eu sei que se for verdade, ótimo. Vamos tomar o café desse jeito, que é muito bom. Agora, por exemplo, eu estou sentindo aqui o chocolate com o cítrico. E lá no fundo, porque tem muito tempo que eu fumei, lá no fundo os sabores do charuto. Bem pouco a madeira e talvez o ginger, o gengibre também. É uma combinação muito bacana, que preza pela suavidade, pelo equilíbrio. Não é nada que chegue assim para tomar conta de tudo. É bem silencioso. Eu estou aonde? Mais ou menos no... Terminando o segundo terço, por aí. Vocês podem ver na foto, a queima já está chegando na próxima band. Então, eu quero tirar a segunda band. E vocês podem ver a queima um pouquinho, não absolutamente reta, mas está super legal. Não tenho do que reclamar sobre ela. Deixa eu abrir meu canivete aqui para a gente atirar a segunda band e ver como que elas vão ficar lado a lado. Tá ok. Sem problema nenhum. É uma band... Eu acho legal que eu falei, as cores são muito bem escolhidas para esse weapon. É uma combinação perfeita dos dois. É uma band de qualidade. Como todas as bands do AJ Fernandes, ele assina atrás. É impresso, tá? Eu já vi muita gente falando, nossa a minha tem assinatura, eu ganho alguma coisa. Não, não é palito de picolé que vem premiado. Isso é, todas as bands do AJ Fernandes tem assinatura. Então, vocês podem ver a detalhe aí das bands. É uma band super bacana, bem tradicional e tudo. Eu gosto das cores. O design não tem nada demais, nenhuma das duas. Mas é uma band de qualidade, sem dúvida nenhuma. Em termos de sabor, continua o mesmo tipo de sabor. Não sobrou fumaça para fazer o Retro-Ray. Mas ele está mais cremoso, talvez, agora. Apesar de estar chegando para o final, ele está ficando mais cremoso. Continua com todos aqueles sabores que eu disse antes. E essa cremosidade, ela está me indicando, talvez, para algo assim mais de farinha, de grão. E está combinando muito bem com o chocolate, com a doçura do café. A harmonia dos dois é muito legal. Depois eu quero falar de onde que eu acho que vem essa combinação, esse pareamento tão adequado para o meu paladar e que eu gosto, estou gostando tanto nessa experiência desse par. A condição desse charuto influencia muito a relação dos dois. Aí que eu acho que é que eles combinam bem. Por causa da condição do charuto, favorece muito essa combinação. Eu quero falar para vocês, deixa eu fumar mais, chegar mais perto do final do charuto. Eu volto a falar um pouco disso também. Eu estou começando o terceiro terço e uma transição notável. O charuto agora tem, no draw e no finish, um sabor de terra. Parecido com aquele que eu senti no início, só que é um sabor agora que está transformando esse charuto em um medium body plus. Ele está quase sendo um full body já. E isso está ocultando um pouco o sabor de chocolate do café. E quando você tomar esse café, não fique com vergonha de rolá-lo pela sua boca. Não é muito bonito de ver, mas traz os sabores muito mais vivos dentro da sua boca. E mantém, retém o sabor, tá? Que é o que eu fiz aqui agora. Eu não estou sentindo muito o chocolate, eu continuo sentindo a doçura do café. Que é bem-vinda, mas o chocolate foi suplantado por esse sabor de terra do cigarro. Que também deixou de ter aquela doçura, deixou de ter os sabores característicos do wrapper. O que está sobressaindo aqui agora é, provavelmente, as folhas, eu não sei quantas, né? Do fumo nicaraguense. Porque também tem uma pimenta. E eu vou continuar chamando de uma especiaria do gengibre. A ardência que dá. E o binder dele também é hondurenho. E fumos de Honduras também não se brinca. Normalmente são fumos, em geral, são fumos full body, cheios de sabor, de nicotina. E a nicotina continua. O tempo inteiro eu sinto um pouco de nicotina durante toda a fumada. Nada que seja excessivo, nada que você vai ficar passando mal. Tal como, por exemplo, um Camacho Triple Maduro, que é hondurenho, né? Camacho tem bastante fumos de Honduras. Sempre usou fumos de Honduras. E não se esqueça que, hoje em dia, Honduras é a terra do corojo. É do fumo corojo. Que é também conhecido por sua potência, né? Em termos de nicotina e de sabor. Então, agora, eu acho que o filler nicaragüense e o binder de Honduras estão dominando o perfil de sabor do cigarro. E no Retro-Reio não aumenta a ardência. E foi bem mais rico, o Retro-Reio trouxe mais sabores do charuto. Diminuiu essa terra e trouxe mais aquele sabor que eu falei há pouco da farinha, do grão. Trouxe um pouco, não. Trouxe muito. Agora está predominando o sabor dessa coisa do grão, do cereal. Está bem interessante. Então, continua casando muito bem para mim, né? Com a delicadeza do café, mas o cigarro agora está suplantando o café. Natural também, nessa altura do cigarro, quase todos os charutos tendem a ficar um pouco mais pesados. O Sanloutano, como eu disse, foi a primeira marca de charutos que o E.J. Fernandes fez. E ele é um cubano, que não sei exatamente, não me lembro exatamente quando. Ele saiu de Cuba, foi para Nicarágua e o avô dele era um fabricante de charutos em Cuba. Ele estava em um lugar que eu esqueci exatamente o nome. Alguma coisa é Luiz, não sei se é São Luiz, mas ele fabricava charutos lá na sua área natal em Cuba. E os charutos que ele fabricava se chamavam Sanloutano. Então, quando o E.J. Fernandes resolveu entrar no mercado, não apenas como uma fábrica, mas como um criador de charutos, ele recuperou o nome usado pelo avô dele em Cuba. É uma história legal, eu já falei isso em um vídeo, eu não me lembro qual. Talvez seja no do New World ou não, mas não faz mal nenhum repetir essa informação, que é uma informação legal. Então, agora eu quero falar da condição desse cigarro. Por que eu acho que essa condição é a que faz bem o par? Porque se ele não tivesse envelhecido há tanto tempo, eu não sei quando ele foi feito, talvez ele tenha sido feito em 2010, no lançamento. Porque pela cor do celofane dele, dá para ver que ele passou muito, foi feito há bastante tempo. Ele está descansando, envelhecendo em algumas prateleiras por aí há bastante tempo, há anos seguidos. Então, isso nos deu, me deu aquele presente que o tempo dá quando a gente está conversando sobre charutos. Seja em qualquer aspecto do charuto. Eu sempre digo que o tempo é a variável mais importante, a mais prazerosa do cigarro. Pode ser o tempo na preparação, na fermentação do fumo. Pode ser o tempo que o charuto leva descansando depois de enrolado, que é o caso desse aqui com toda certeza. E também o tempo que a gente leva para fumar o charuto. Uma fumada rápida, correndo, cheia de percalços e barulhos e gente, te dá um resultado X. Agora, se você fuma com o tempo, sozinho, calmamente, saboreando, procurando ali, se dedicando ao charuto, eu acho que a sua fumada é muito mais prazerosa. Então, o tempo de envelhecimento deu essa leveza para o charuto, deu uma certa amálgama de sabores, num bore possível dentro desse charuto, com essas fumas, características naturais dos fumas que eles usaram, que casou muito bem com a delicadeza do café. Porque o café, ele é delicado. Feito dessa forma, com esse tipo, especialmente esse café aqui, né, essa qualidade de café, deu toda essa delicadeza com esses sabores tão agradáveis, né, que o chocolate, quando a gente cheira o pó, cheira aqui dentro do pacote, é muito, muito forte. É marcante o sabor do chocolate. Então, a beleza desse par tá nessas delicadezas, nessas nuances, nessa coisa silenciosa, como eu disse no início do vídeo. Não é nada agressivo, não é nada pesado, não é nada pra full body. Se você gosta de tudo mais pesado, mais intenso, talvez você não vai gostar desse café com um charuto leve. Porque se esse charuto fosse um charuto novo, ele, de cara, ele já suplantaria o sabor do café. Eu tenho certeza disso. Porque eu já fumei desse mais novo, ele é bem mais pesado, ele é bem mais agressivo, com nicotina até presente. Isso acontece com alguns outros conéricas da Nicarágua. Por exemplo, a Perdomo tem alguns charutos que são conéricas e eu sinto nicotina sempre. Nada que me derrube, que me faça passar mal, mas eu sinto a presença da nicotina. E nesse caso, a beleza, a coisa legal do parque tá de novo nessa suavidade, nessa delicadeza dos dois. Que agora tá perdendo um pouco por causa desse peso dessa terra que tá vindo. Vamos até fumar de novo, eu não vou fazer o Retro Hail agora, pra ver se vem o sabor daquele cereal que alivia um pouco o peso da terra. No Draw eu não senti a terra tão pesada, eu tô sentindo um pouco. E agora no Finish, a terra tá chegando agora, pesada, com essa especiaria. Não tem mais o vegetal, nem tem vanila. Eu ainda sinto a doçura do café, a doçura do café tá ficando ainda. E um pouco do chocolate também tem, mas a terra que domina vinda do fumo. E o café rejuvenesce, refresca o palato imediatamente. Fica ainda a sombra dos sabores do charuto, mas eu sinto agora, a citricidade ainda fica, a doçura fica. O chocolate é que diminuiu um pouco. Ou bastante, pra ser sincero. Mesmo tão perto assim, eu vou fazer um Retro Hail aqui, pra ver se muda. Intensificou a especiaria. Não, não. Continua a terra. Continua a terra dessa vez. Tem um pouco, sim, do cereal, mas a terra tá mais presente e abaixou bem o café. Tomou conta bastante do café. A cinza fez a gentileza de cair agora. Mas também tá resolvido. Bom, faz tempo que eu não peço pra vocês sugerirem a blends pra serem motivo de um vídeo review. Então, eu queria pedir pra vocês colocarem sugestões aí. Não precisa de ser com par, não. Só de charuto mesmo. Se quiser par, também fique à vontade, tá? E comentem sobre o que vocês acharam do que eu falei, a experiência de vocês com café. Mas, especialmente, façam sugestão de algum cigarro. O primeiro cigarro que eu leia, que eu tiver no meu Humeidor, em breve vai ser o tema de um dos vídeos aqui do canal. Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha pra compartilhar com vocês dessa experiência. Tem aqui, talvez, mais um ou dois puxadas, draws. Ele tá começando a esquentar um pouco. Talvez mais uma já vai ficar um pouco fora do que ele tava oferecendo. E eu não quero perder as coisas boas dessa combinação. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Não deixem de assinar o canal, de dar o like também no vídeo. Se não gostarem, dê o dislike. Contem porquê. E eu espero encontrá-los no próximo vídeo. E que até lá. Fumem bem. Tchau.